Boa tarde, Liz, que é um prazer em conversar contigo novamente aqui. É que você iniciou a entrevista falando a respeito de estar já estudando o Atlético por conta do primeiro jogo da decisão no domingo. No ano passado você enfrentou um Atlético que já tinha muito investimento, chegaram outros ainda para esse ano, como o Nath Fernandes, o Hulk, enfim, entre outros, mas com uma característica completamente diferente. A questão do jogo posicional, que tem como conceito lá sempre achar um jogador livre. E para quem pressiona alto como pressiona o América, talvez quando essa bola sai da pressão é muito difícil você segurar o avanço do adversário no campo. Agora o Kuka é um outro cenário. Eu queria te perguntar, pelo trabalho dele está, de certa forma, ainda incipiente, ele não tem 20 jogos no Atlético. O que você acredita que são os prós e os contras em analisar o time para a decisão? Boa pergunta, né? Tu matou bem isso aí, né? Não é a primeira vez que o Kuka pega um trabalho depois do Sampaoli. No Santos aconteceu a mesma coisa e a gente viu o sucesso que foi. Porque, na verdade, ele consegue botar uma mescla dos dois trabalhos. Como eu fiz aqui com o Felipe, né? O Kuka não fez terra arrasada e não saiu do zero. Ele tem já uma estrutura de time, principalmente na iniciação do jogo. Se você vê, eu estava vendo o jogo. As saídas com o Everson, com o Júnior, com o Rabelo, com o Alain, elas são muito parecidas. Ainda mais quando você pressiona, né? Eles atraem e buscam um homem livre, um espaço livre, vamos dizer assim, com muita leitura e muita facilidade, né? As quebradas também do Everson entre linhas, né? Os passes entre linhas, eu vi hoje de manhã duas que ele deu para o Savarino. Que é brincadeira, né, cara? Poucos goleiros conseguem fazer isso. Agora, o jogo do Kuka também é um jogo mais posicional. Não é tão posicional. É um jogo mais, assim, de movimentação também. De intuição, de movimentação, de mais liberdade para os jogadores se movimentarem. O Nacho tem uma liberdade mais ampla. O Tietê também. O próprio Alain, muitas vezes o Tietê pega entre linhas. Muitas vezes ele vem pegar no pé do zagueiro, saindo do bloco. O Keno continua fazendo amplitude. O Savarino também. O Guga e o Aranda atacam muito por dentro, que já vem essa herança. Mas também se movimentam muito. Trocam mais de função, né? Em relação ao que o Sampaoli propunha. A marcação também deu uma mudada. Ela é mais individualizada dentro do setor. Mais individualizada. Os laterais acompanham mais. Tem mais pressão na bola. Muitas vezes o Sampaoli deixava alguns setores mais livres. Mas fechava alguns outros. O jogo do Kuka já é um jogo mais... O Nátio já pega um volante. O Tietê pega outro. O Alain encosta. Como ele fazia no Santos. Os laterais acompanham mais os extremos. Já muda, né? Em relação ao que a gente pegou do Felipe. Que é um jogo muito mais posicional. Muito mais zonal. Então, para nós, treinadores, é muito legal, né? Pegar diferentes modelos. Diferentes estilos. Mesclas de estilos também. Que é o caso do Kuka com o Sampaoli. E talvez essa seja a nossa chance, né, Gomes? De esse pouco tempo que o Kuka tem. Essas mudanças que ele está fazendo. O Hulk entrando agora numa função nova. O 9 que baixa também. Que vem articular. Mas ele acrescentou ainda o chute. Que ele tem potencial. De potência muito grande no chute, né? E hoje o centroavante que baixa e pega entre linhas. Quando ele gira o corpo. Ele tem um ângulo de chute bem bom. E isso é um problema também no time do Atlético. Então, é um timaço, né, Gomes? Mas nós vamos tentar de tudo, né, cara? Já temos experiência de ter jogado contra eles. E não ter conseguido ganhar nem uma vez. E isso mexe com a gente. E mexe como é que nós vamos montar essa estratégia para essa partida, né? Nós já estamos reunidos desde ontem, hoje. Amanhã eu tenho outra com a minha comissão. Já passei algumas situações para os jogadores hoje. E vamos ver se a gente consegue dessa vez armar uma estratégia melhor. E estou estudando, cara. Se nós vamos pressionar mais. Se nós vamos baixar um pouco mais o bloco. Como o Gris falou na Série A. Na Copa do Brasil, muitas vezes a gente deu uma baixada no bloco. Jogamos também com transição forte contra o Corinthians. Então, nós estamos buscando essas variações aí. E vamos ver. Ainda vamos olhar o jogo quinta-feira do Atlético, né? Vamos ter esse privilégio de poder ver o adversário. Apesar de ele estar variando também, né? Os jogadores que o Atlético tem. Esse plantel maravilhoso aí, cheio de jogadores de alta qualidade. Então, é uma batalha tática aí que nós vamos tentar ajudar o nosso time. É uma batalha tática aí.